Projeções, eu sei que tem muita gente aí na expectativa, é curioso pra saber como é que está o nível do Rio Taquari, a gente tem falado bastante desde ontem pela manhã já, né? Na verdade, se for puxar desde sexta-feira com esse alerta que a Defesa Rio do Estado já fazia, o problema é que muitas vezes esse alerta, ele fala em cem a duzentos milímetros pra região da Serra, da Campanha, do litoral, de Porto Alegre, dos vales e isso não fica muito claro, porque não vai ser em todos os lugares que vai chover é a mesma coisa, de cem pra duzentos milímetros já muda bastante, por exemplo. Então, tem uma preocupação, tem um alerta que está sendo feito pela Defesa Civil, a gente tem falado com o Serviço Geológico do Brasil, CPRM, falamos hoje pela manhã com o Emanuel, que é hidrólogo lá, a gente vai falar agora com o hidrólogo também da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, ele que é da sala de situação da Defesa Civil, o Pedro Camargo. Pra saber, especialmente a gente marcou essa entrevista com o Pedro pra esse horário, porque a gente sabia que até esse horário já teria chovido, boa parte daquilo que estava previsto lá pra especialmente a região dos aparatos da Serra, Cambará do Sul, São José dos Ausentes, enfim, essa região e dali alguma água vem para o rio Taquari, para o Antas Taquari. Dali também tem outras cabeceiras, tem outros rios e isso o Pedro até explicava ontem numa conversa fora do ar pra gente, que poderia ir para outras bacias que não o rio Taquari. O que a gente tem visto, até pra atualizar a nossa sintonia nesse momento, tem gente, eu sei que tá preocupada lá, encantado, que fizeram contato com a rádio agora, em Mussum, estabilizou oito metros e trinta e três centímetros, a mesma leitura da hora anterior. Em Santa Tereza, já baixou um pouco e na última hora também, nem subiu e nem baixou, tá em nove metros e dois centímetros, mas já baixou em relação ao que tinha atingido. E em Estrela, a última medição feita pelo CPRM, dezesseis e onze, a uma da tarde, sendo que elevou em nove centímetros apenas na hora anterior. Estrela tem subido realmente bem pouco, é bem diferente do que aquela última cheia. Então a gente faz o contato agora com o Pedro Camargo para saber se temos a possibilidade de uma nova enchente aqui para a nossa região, do Vale do Taquari, falando no primeiro momento, mas aqui pra Estrela, Lajado, Cruzeiro, Arroio do Meio, Encantado e Mussum, assim como Roca, que foram muito atingidos na última vez, tem que ser uma cota um pouco mais elevada, então acho que já fica até mais descartado. E tem o outro lado que é Taquari, Venâncio e Bom Retiro, que ficam abaixo aqui de Lajado e Estrela e que já estão com o nível do Rio em cota de atenção. Aqui estamos ainda na cota de alerta. Vamos saber um pouco mais ou o contrário. Aqui cota de atenção, lá cota de alerta. Pedro Camargo, explique um pouco pra gente daquilo que aconteceu, se choveu que era previsto, se tem muita chuva pra vir ainda, se pode elevar, se não vai elevar, se teremos cheia ou não, mais uma vez aqui no Vale de Taquari. Obrigado por atender a Rádio Independente, boa tarde. Boa tarde, todo mundo ali. Então, como a gente tinha conversado ontem, né? A gente tinha uma previsão de volumes significativos numa região bem complexa, né? Porque seria uma região de cabeceira das bacias do Taquari, do Caí, dos Sinos e de duas bacias que são da do litoral, ali do Tramandaí e da Mampituba. O que aconteceu foi que a chuva aconteceu em maior parte na bacia do Mampituba e do Taquari um pouco. Taquari não, desculpa, e do Tramandaí. Mais pro litoral, então. Isso, aconteceu mais pro litoral, mais deslocada pro litoral. Então, pensando pra bacia do Taquari, olhando aqui os acumulados das últimas 24 horas, as chuvas foram bem fracas, foram baixos volumes, até 20 milímetros, algo do gênero. Então, o que a gente tá tendo de resposta no Rio Taquari são chuvas de 48 horas atrás. Então, comentou que ele já tá estabilizando ali em Mussumma, né? Então, a tendência é que ele vai manter essa estabilidade e logo entrar em declínio, assim, sem grandes respostas por conta dessas chuvas que ocorreram nos últimos dias. E mesmo se chover ainda, a previsão de chuva pra amanhã segue nessa mesma levada ou aí vocês vão fazer uma nova análise? Não, a chuva pra amanhã, ela até pega um pouco a bacia do Taquari, mas ela não tem volumes expressivos pensando nas últimas 48 horas, entre o acumulado das últimas 24, 48 horas e a previsão, ela não teria volumes expressivos a ponto de causar uma inundação na bacia do Taquari. Então, a gente tem uma previsão aqui que o máximo é 35, 40 milímetros, ali próximo a Caxias do Sul, mais ao norte um pouco, então pegaria uma região de cabeceira do Rio Taquari, ali no Rio das Antas ainda, né? Porém, ela não tem volume suficiente a ponto de causar uma resposta tão grande no Rio Taquari. Então, com essa chuva, ele pode começar a ter uma subida no na na quarta-feira, né? Quarta-feira à tarde, porém, bem bem pequena, não ultrapassando um limiar de alerta. Bom, dentro daquilo que você está falando, então, dá pra dizer que está praticamente descartada, ou está descartada uma nova enchente aqui para a nossa região do Vale do Taquari. É, nessa semana, com esses volumes que tem a previsão, não tem perspectiva de uma inundação acontecer nessa região. Mesmo que o nível do Rio hoje esteja aí já na cota de de alerta aqui para a região, ou perto da cota de alerta, estamos ainda na cota de atenção, mas já acima de dezesseis metros, porque a cota de inundação é dezenove metros. Três metros é muita coisa ainda, mesmo com esse, essa quantidade aí que está prevista de chuva. É isso, Pedro? Aí tu tá falando, tu tá comentando pra estrela, né? Isso, estrela. É, pra estrela, então, o que a gente tem já na, em Mussum, a estabilidade, né? Então, estrela, ela deve entrar em estabilidade no decorrer da noite, no máximo, na pior das hipóteses, né? Porém, ela não vem com uma, numa taxa de elevação muito significativa. Então, esses três metros ali, ela dificilmente ultrapassaria, pra chegar numa construção, né? Porque também tem esse ponto. Uma cota de inundação que a gente tem como métrica, né? É a cota pra atingir a primeira edificação, o pé da primeira, então, o momento que encostou ali, né? Então, essa cota já, já vai ser difícil de ser atingida, então, podemos trabalhar nessa hipótese. Hoje pela manhã, nós conversamos, Pedro, com o hidrólogo do Serviço Geológico do Brasil, Emmanuel Duarte, e ele disse que naquele momento, havia uma preocupação com o município de Itacoari, porque lá o rio já tava com um nível bastante elevado e ainda ia receber água de outros locais. Como é que vocês monitoram esse ponto? Pois é, o rio Itacoari, a cidade em Itacoari, né? Ela tá com níveis acima da cota elétrica, tá com sete metros. O que a gente tem de perspectiva é que o rio Jacuí, né? Que recebe essa água, também tá alto, por conta disso, tem um pequeno barramento da água do Itacoari, por isso que ele não desceu muito nos últimos dias. A tendência é que ele vai diminuir com o tempo e a água entre estrela e Itacoari, ela demora um certo período pra chegar. Então, pra Itacoari, a gente pode trabalhar com um pouco, com um tá falando em sete metros, oito metros e meio. Então, pra Itacoari, poderia, podemos ficar, o pessoal do Itacoari, né? Com uma atenção maior pro rio, porque essa é uma região um pouco mais crítica no momento. Mas, a confirmar, seria uma enchente pequena, né? Isso, não seria, não seria uma enchente catastrófica, nada do gênero pra essa, pra Itacoari. Pedro, eu até fiz esse comentário no início aqui, e eu acho que, especialmente depois da última enchente, o Rio Grande do Sul, de uma forma especial, mas o Vale Itacoari também, está mais atento ainda a esses alertas. Mas ainda, me parece, eu não sei, eu queria pedir a tua opinião também, pra ver se tu concorda, que os alertas, eles são meio confusos, porque eles colocam várias bacias, eles falam de cem a duzentos milímetros, que é uma grande diferença, e que falam de várias regiões diferentes. Eu não sei se teria, como se seria a Defesa Civil, quem poderia fazer serviço daqui a pouco, ao alerta específico pra região do Itacoari. Ó, vai acontecer isso, isso, porque na conversa no particular, ontem você me deu essa explicação, e que deu, já fiquei mais tranquilo, né? Quando você falou, olha, vai cair a água, e você até usou a expressão, que se chover vinte quilômetros pra um lado ou pra outro, muda completamente a bacia, né? Que vai ser atingida, e a possibilidade de cheia. Pelo jeito, é isso, choveu mais pro lado da bacia do litoral, mas isso muitas vezes não fica claro, e não só a Defesa Civil, METSUL, enfim, todos aqueles que fazem esses prognósticos, eu sei que não é prognóstico, é projeção, é previsão, não é certeiro, mas talvez isso, se fosse mais específico pra uma ou outra área, ficaria mais claro pra imprensa divulgar, pra passar adiante, e pra própria população entender. O que que te parece isso? Falando pela sala de situação, que é o que a gente gera, né? A gente gera um aviso, geralmente, com um período longo pro evento acontecer, então a gente faz, gera um aviso com um período de cinco, três a cinco dias do evento, né? Então, uma previsão com essa, com essa distância, ela vai ter um grau de certeza em questão de volumes, que é um pouco complexo, por exemplo, em alguns eventos ela é mais certeira, por conta da previsão estar sendo a mesma durante os dias, né? Porém, tem períodos que as previsões, elas discordam durante o passar dos dias, então, isso torna um pouco complexo essa geração de um aviso, né? Pensando num alerta, a Defesa Civil, junto com a situação junto da Defesa Civil, envia o alerta SMS. Na questão hidrológica, a gente tenta trabalhar o alerta SMS e aí já com um grau maior de precisão. Então, eu não consegui entender exatamente o teu ponto, eu entendi mais ou menos, mas eu não sei se tu tá falando do aviso da sala de situação ou de outro órgão, assim dizer. Eu falo de uma forma geral, até do Semadem a gente recebeu hoje e aí dizia que o risco era moderado, mas tinha algumas áreas em vermelho, no bairro Conservas, no bairro Santo Antônio, que trezentas e poucas pessoas poderiam ser retiradas de casa, mas ali me deu a impressão que sim, que iria acontecer a enchente, mas depois a gente fala com outras pessoas, entre elas você, e aí na explicação fica claro, não, ó, tenho alerta, mas a tendência é que não aconteça. Então, é isso que muitas vezes parece que não fica bem claro e e a questão de ontem, eu vi, não especificamente da sala de situação, mas acontece, de falar de várias regiões, olha, que tem muita chuva prevista para serra, campanha, para o litoral e aí coloca tudo numa mesma situação, enquanto que daqui a pouco a situação é bem pontual para um ou para outro lado, para outra região e e talvez a o que eu escutei na última enchente é que muitas pessoas com tantos alertas que acontecem, muitas vezes elas acabam não dando tanta atenção assim, ah, mais um alerta e daí não confirma, né? Enfim, eu sei que é delicado também esse trabalho que vocês fazem, porque se se não alerta também reclamam que que não houve esse esse comunicado. É, quanto a essa questão, né? A tendência é que os órgãos oficiais cheguem em escalas próximas, né? Então, a sala de situação, defesa civil vão ter uma previsão próxima ao que o CEMADEM ou a CPRM e outros órgãos vão ter. Nunca vai ser a mesma porque são pessoas diferentes, né? Então, mas a gente vai ter ainda assim uma escala de acertos, eu diria, próxima. Então, eu, sugestão para todo mundo, né? É complexo mesmo, mas é ficar atento, receber os alertas, conferir se é de um órgão oficial, confiável e ficar atenção. É bem complexo isso aí mesmo. Claro, é importante. E eu agradeço a sua participação para esclarecer, para trazer mais esses detalhes, mas então, Pedro Camargo, hidrólogo da sala de situação da defesa civil do estado, então, para essa semana descartada, enchente aqui na região de Estrela, Lajado, Cruzeiro, Arroio do Meio. É isso, né? Aham, isso aí. Tá, e deixa eu aproveitar porque já surgiu aí uma informação de que para semana que vem, quatro, cinco de outubro, também tem uma nova, uma nova possibilidade de cheia, mais um volume que chegaria para cá. Vocês têm essa projeção já um pouco mais adiantada? Foi o que eu comentei agora, né? A gente está falando de uma semana para frente, então, a tendência é que o modelo, os modelos de previsão climática, né? Eles vão se ajustando para esse cenário. Então, eu não tenho até o momento nenhum parecer, nenhuma informação detalhada sobre chuvas volumosas acontecendo na região a ponto de uma inundação ou nada desse gênero. Mas, conforme os modelos forem se ajustando e for detectada a necessidade, a sala de situação vai enviar um aviso, vai confeccionar um aviso e enviar. Sim, pode mudar. Mas, se não há esse aviso agora, se não há esse alerta agora, já é algo que acaba sendo positivo. Dá para a população respirar um pouco mais tranquilo, então. Obrigado, Pedro, pela tua participação, pelos esclarecimentos aí também no no privado também, que é importante para a gente repassar isso para a comunidade.